Bom dia meus amiguinhos e minhas amigas amiguinhos de todo o Brasil e de todo o Japão eu sou um super super Giraia meu bom dia para todos vocês galera de todo o Brasil e galera de todo o Japão bom gente hoje quarta-feira quarta-feira maravilhosa dia 3 de março de 2021 3 de março 3 de março hoje dia do aniversário do DJ Giraia do Giraia DJ aqui e é uma grande satisfação estar fazendo justamente esse vídeo nosso vídeo semanal bem no dia de hoje no dia do meu aniversário e eu fantasiado de Super Mario né para quem não se lembra né que não se lembra galera essa fantasia que eu usei na nossa live de Halloween lá alguns meses atrás. Bom galera é uma satisfação estar aqui presente mais uma vez durante a semana para dar o meu bom dia para todos vocês e convidar vocês todos porque sabadão agora a gente tem encontro marcado dia 6 de março para mais uma super live do Clube Surian a live do Sussu a live onde a gente se diverte dança bastante e mata saudade de vários flashbacks de várias músicas bacanas que fizeram parte da nossa história né galera e eu estou aqui sempre toda semana convidando vocês para participar junto com a gente para gente se divertir e dançar muitos então galera sabadão dia 6 agora a partir das 21 horas e 30 minutos para toda Mato Grosso do Sul a gente começa a transmitir a nossa super live do Sussu edição 19 tá certo galera e para outros estados do Brasil a partir das 22 horas e 30 minutos horário de Brasília e para meus amigos aqui do Japão dia 7 domingão a partir das 10 e meia da manhã a gente começa com mais uma super transmissão com muita música bacana para gente se divertir e a galera no chat a galera que não para de falar igual Giraia que não para de falar então encontro marcado todo mundo presente aqui sabadão conto com vocês para gente comemorar o aniversário de Giraia e também eu queria mandar um grande abraço e um super beijo especial para o minha amiga Silvinha Nascimento também que hoje hoje faz aniversário no mesmo dia que o Giraia é nóis Silvinha simbora um grande beijo feliz aniversário tá certo galera encontro marcado com vocês então sabadão agora dia 6 para a gente se divertir dançar e balançar uma quarta-feira super abençoada para todos vocês porque o o Giraia Giraia a quarta-feira do Giraia já tá terminando já tá terminando mas vamos que vamos para vocês tá começando meu super bom dia para quem tá assistindo aqui do Japão também tá terminando a quarta-feira e vamos que vamos porque a vida não pode parar a música não pode parar e a gente não pode parar de dançar então sabadão encontro marcado com todos vocês espero que todos vocês estejam se cuidando gente por causa do coronavírus espero que vocês também estejam levando já levaram seu papai sua mamãe se já chegou o dia deles para vocês tomarem a vacina tá certo galera não se esqueça vamos olhar a tabelinha das idades aí e levar os nossos papai a nossa mamãe o nosso vovô a nossa vovó tá certo galera um grande beijo no coração uma quarta-feira super abençoada para vocês e fiquem com Deus um beijo no coração do Super Giraia e hoje sabadão é nós todo mundo conectado aqui com o Giraia para gente curtir dançar e balançar tá bom sabadão tocou muita coisa legal e é tocou até essa daqui ó tirando a musiquinha do do Mário tocamos até Claudinho e bochecha e esse sabadão agora tem bastante coisa nacional também para você curtir e dançar e balançar com a gente simbora vem comigo vem com o Giraia é sabadão agora dia 6 vamos dançar simbora sussu beijo no coração até sábado conto com todos vocês fui e mesmo ao passar do tempo hei de ver você junto a mim nada se compara a esse prazer a ter enfim vou gozar